Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, o vídeo eu vim trazer para vocês um momento único. Hoje o Pedro Henrique, ele vai ganhar um presente, gente, que é uma dor de cabeça para mim. Mas eu também estou ansiosa, né? E eu quero mostrar para vocês. Espero muito que vocês gostem. Eu estou abrindo esse vídeo agora na parte da tarde. Hoje é quinta-feira, dia 17 de junho. Então, eu gostaria muito de deixar esse dia registrado. Gente, está muito frio. O sol acabou de se pôr, né? E essa época do ano é muito fria. Eu sou muito frianta. Então, eu estou aqui fora. O Pedro Henrique, ele está ali também. E a gente está aguardando, porque o Rogério vai chegar agora do trabalho. E ficou de trazer a surpresa, né? Então, fica aí até o final que vocês vão gostar do presente, gente. Vamos ver, né? Se é o que a gente espera. Tomara que sim. O Pedro Henrique está ali muito ansioso e eu mais ainda. Mas eu estou tremendo de frio, gente. Está muito frio aqui onde eu moro. Não sei se na cidade de vocês também faz frio assim. Mas aqui no interior do Rio, aqui é divisa com Minas. Então, aqui está muito frio. Gente, o Rogério acabou de chegar. Aí, ele não trouxe o presente do Pedro Henrique. Foi o que não deu para trazer. Mas que ele vai voltar agora lá no centro da cidade para buscar. Então, se vocês estão curiosos, gente, para saber o que é... Vocês vão ficar curiosos. Porque vocês vão ter que assistir o vídeo até o final para saber o que presente é este. Que nós ganhamos. Mas é o Pedro Henrique, né? Mas eu também gosto. Então, fica aí até o final, tá bom? Lembrando que eu vou ficar fazendo suspeito o vídeo todo. Para vocês saberem o que é... Olha o Pedro Henrique brincando com água, gente. Pode parar. Vamos lá tomar café. Olha lá. Não, meu Deus do céu. Não, não pode estar em um minuto que ele só faz arte. Então, gente. Voltando aqui com vocês. Atualizando agora. Eu estava lá fora, né? O Pedro Henrique está muito feliz. Muito feliz mesmo com o presente dele. Gente, eu também confesso que eu fiquei feliz. Mas quando eu vi, eu falei... Meu Deus, socorro. Vou mostrar para vocês. Eu acho que eu nem vou falar. Não vou nem contar a história agora, não. Primeiro, eu vou trazer o presente dele aqui para vocês verem, tá? Pera aí. Só mais um pouquinho. Então, gente. Agora eu vou mostrar para vocês... O presente que o Pedro Henrique ganhou. Só um minutinho. Tô apresentando para vocês o nosso cozinho Jack. Ah, ele é muito fofo. Como é que é o nome do seu cachorro? Jack. Levanta. Pera. Pera. Você fica aqui. Você tirou uma foto com o seu cachorro. Gente, esse daqui é meu novo filho. Como é que é o nome dele? Jack. É o Jack, gente. Né, Jack? Agora a mamãe vai soltar ele. Desce, Jack. Desce. Desce, Jack. Desce, Jack. Então, gente. Essa daí é a minha dor de cabeça. Eu vou contar a história agora para vocês. Por quê? Esse presente. Então, gente. Voltando aqui agora para dar uma explicação para vocês. Por que esse cachorro? O Rogério, ele tem um colega que estava doando esse cachorro. Só que quando o Rogério viu o cachorro, ele era bem pequenininho. O Rogério ficou apaixonado no cachorro. Então, quando foi agora, quando foi hoje, ele perguntou ao Rogério se ele queria. Por que ele estava doando o cachorro? Por que não tinha mais como ficar com o cachorro, né? E o Rogério foi e aceitou. Perguntou se eu queria. Eu falei com ele, ah, Pedro Henrique está doido num cachorro. Então, que traga. Se você gostou do cachorro, achou o cachorro bonito. É uma raça muito bonita. O Boulder Collie é uma raça muito inteligente, gente. É uma raça muito cara. Eu estava vendo na internet. Esse cachorro, ele custa em torno de 2.500 reais o filhote. E a gente ganhou de graça. Olha só, ganhei de graça. Só que quando o cachorro... Para mim, o cachorro tinha 4 meses, né? Porque é o que ele falou com o Rogério. Mas foi quando o Rogério viu o cachorro, ele estava com 3 meses. Alguma coisa assim. Mas quando o rapaz chegou com o cachorro aqui em casa, eu quase caí para trás, gente. O cachorro era enorme. O cachorro é enorme. Vocês viram o tamanho do cachorro? É muito grande. Ele está soltando um pouquinho de pelo, né? Eu não vou deixar ele dentro de casa, senão... Deu um menino, né? Criança, cachorro. E ele é cachorro branco. Então, solta muito pelo. Mas o Pedro Henrique está feliz. Eu estou feliz. Não sei se vou ficar com ele. Gente, a gente está fazendo uma adaptação. Porque a gente nunca teve cachorro grande. Nós nunca tivemos um cachorro desse tamanho, gente. E como a gente tem espaço, a nossa vantagem é porque nós temos espaço aqui em casa. Então, isso facilita um pouco, né? Na adaptação dele. Na nossa adaptação também. Mas, por enquanto, está sendo só um teste, uma adaptação para ver como é que vai ficar essa semana. O cachorro é muito bonito. É muito dócil. Gente, ele é muito dócil. Para a criança, não tem coisa melhor. Mas é muito grande, gente. É muito grande. E quanto às despesas, ele está bem vacinado. Não precisa ser vacinado. Só ano que vem agora. Já está bem me fugado. Mas vamos ver. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram que ficaram aqui até o final, muito obrigada. E vocês que são novos, que estão chegando agora, convido a vocês a se inscrever no nosso canal. Venha fazer parte do meu cantinho, tá bom? Deixa aquele like para mim, que é muito importante. E um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí